Acordo e vejo o sol brilhar, vejo a vida se transformar numa pintura multicor. Deus nos faz acreditar que todo mal vai passar a Ele, damos glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tempos difíceis vamos passar, sem o amigo vai abraçar, sozinho me ponho a orar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Enfim a paz já chegou, toda treva se iluminou, só perfume no ar. Vencemos a guerra na dor, nada pode vencer o amor a Ele, damos glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado.